Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no dia 17 de setembro, a família franciscana celebra a impressão das chagas de São Francisco de Assis, São Francisco das Chagas e o evangelho de hoje é o evangelho do semeador, como é que a vida de São Francisco pode, de alguma forma, comentar para nós o evangelho que a Igreja proclama? Bom, em primeiro lugar, nós vemos que o Francisco de Assis era um jovem dissipado, sonhador, é exatamente a semente que cai no caminho, ou seja, ele era cristão, ouvia as palavras do evangelho, mas nunca parou realmente para receber aquela mensagem, meditar sobre aquela palavra. Na prisão, quando ele sofreu a derrota na guerra, teve a oportunidade de começar a refletir, foi aí que começou a diferença, começou a mudar a vida do Francisco de Assis que antes era um trovador, era um homem que vivia de festas e dos prazeres mundanos, agora então, finalmente a semente começa a brotar. Mas essa semente que brota, brota brota, sendo uma proposta, uma proposta de configuração ao Cristo. Quando São Francisco de Assis ouve o Cristo crucificado que lhe fala, ali nós vemos uma mudança, o rapaz que antes não queria saber de dor e de sacrifício, finalmente começa a sofrer por amor ao Cristo. Eis aí a semente que caiu no pedregulho e não aceita o sofrimento, agora o Francisco aceita o sofrimento, se configura, aceita a cruz de Cristo, quer verdadeiramente sofrer por amor a Ele e começa a amar Jesus, mas não para por aí. Depois nós temos a semente que é sufocada pelos espinhos, ou seja, as preocupações do mundo, o Francisco rico, o Francisco cheio de bens, se desfaz de tudo isso, entrega tudo e desposa a dona pobreza. É assim que ele, despreocupado da mundanidade, pode finalmente livre, alçar voo, sim, esse será Francisco de Assis. Dali para frente, o santo que começou a dar fruto, começou a frutificar cada vez mais e tal foi o fruto de Francisco de Assis que contagiou uma multidão, uma multidão enorme de jovens, rapazes e moças na Europa que quiseram se dedicar totalmente a Deus e se entregar a Deus. Hoje em dia, quando nós falamos de São Francisco, muita gente quer falar de um Francisco amante da natureza, um Francisco ecológico, no entanto, ele foi um crucificado, ou seja, um homem que se configurou a Cristo a tal ponto que as chagas do Cristo lhe foram impressas na carne. Nós, quando vemos aquele cântico das criaturas, o Irmão Sol, Irmã Lua, etc., pensamos num São Francisco de Zeffirelli andando numa campina verdejante da Úmbria e ensolarada. Na verdade, Francisco, quando compôs aquele hino estava completamente destruído fisicamente, chagado, cego, com um reumatismo, febres terríveis às portas da morte e, no entanto, com a fé, ele consegue ver a beleza, a beleza da criação como um amor imenso de Deus por nós, porque somente no Cristo crucificado é que nós temos a chave de leitura do amor com que Deus nos amou, sim, porque Ele não somente nos criou, Ele nos redimiu. Não basta termos sido criados, é importante sermos elevados a um amor, a um amor superior. Somente assim, se nós abraçarmos o Cristo, iremos frutificar como a boa semente sabe frutificar quando cai em terra boa. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.